Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu consagro a minha voz a Ti, Senhor, que aonde estiver chegando a minha voz agora, Senhor, que não seja ela, mas a Tua voz, Senhor. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro, meu Deus, pra que haja paz em Israel, pra que haja paz em Jerusalém, pra que haja paz no Brasil, na Rússia, na Ucrânia, e aonde estiver o Teu povo, meu Deus, que ali haja paz, pra honra e glória do Teu nome, Senhor. E em Teu nome, Senhor Jesus, sejam amarrados, acorrentados e lançados de volta para o abismo todos os inimigos do Teu povo, Senhor. E eu Te peço, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que a pessoa que está ouvindo essa mensagem agora, Senhor, que haja paz na vida dela, Senhor, que haja tranquilidade, que a Tua paz, Senhor, não aquela paz que o mundo dá, mas a Tua paz, venha reinar na vida dela, Senhor. É o que eu Te peço, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, e eu já Te agradeço, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e quem crê, diga glórias a Deus, aleluias, louvado seja o nome do Senhor.